Olá, vamos começar o nosso estudo sobre Apocalipse e hoje nós vamos fazer a exegese, ou seja, a explicação do Apocalipse 1.1 Então, Apocalipse capítulo 1, verso 1 Ele diz assim Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João Só até aí Para uma boa interpretação, para uma boa hermenêutica o que é hermenêutica? A simples interpretação do texto bíblico devemos utilizar os originais em grego que é como foi escrito o Novo Testamento, a Nova Aliança e não, não existe hebraico da Nova Aliança, tá? Tipo, de Apocalipse, não existe hebraico do Apocalipse Então, antes que alguém pergunte ou fale assim mas por que você não está fazendo em hebraico, que é uma língua mais antiga mas o idioma da Nova Aliança foi escrito em grego você encontra apenas algumas coisas em hebraico e não é o caso do Apocalipse, tá? Então, vamos lá No grego, Koine, que é como foi escrito o Apocalipse, diz assim Eu sei que talvez você não entenda isso aqui que eu acabei de dizer, mas calma, calma, calma nós vamos usar aqui um interlinear de Apocalipse 1-1 para a gente analisar palavra por palavra Então, a primeira palavra Apocalipse Veja, o acento está aqui na letra alfa na segunda alfa ou seja, Apocalipse Então, não é Apocalipse ou Apocalipse a pronúncia Apocalipse a portuguesada, ela é a portuguesada não é a original Apocalipse Então, veja bem Significa o que? Revelação Tá bom? No original aqui, no dicionário Strong implica num desvendar descobrir, revelar revelação, divulgação Tá bom? Eu também tenho essa Bíblia aqui e eu também tenho o que eu tanto falei aqui já é essa Bíblia aqui essa Bíblia aqui eu tenho o mesmo interlinear e nós vamos ler aqui agora vamos abrir aqui em Apocalipse 1-1 para você ver algumas leves diferenças porque esse site eu coloquei ele só tem em inglês aqui, o interlinear então, como eu traduzi para o português para facilitar a tua vida ele traz algumas diferenças ali por exemplo, ali ó Atul ele diz Him só que no interlinear ele está mais fiel entendeu? eu vou deixar que você dê uma olhadinha aí vou enquadrar aqui bem certinho então, veja vou colocar o meu dedo aqui então, você veio Apocalipses revelação Iesu Hristu no grego está assim Iesu Hristu para o português está Jesus Cristo A qual ali A qual aí, lá do lado a ordem está diferente Deus primeiro Deus 1 ali Theos aí depois vem Deu o Eduken que é realmente dar conceder depois a gente vai entrar em etimologia de vocábulo a ele a ele a tu tá bom e esse a tu ali na tradução ali na bíblia ali está Him mas é a ele por isso que eu estou mostrando isso aqui para você tá então, para mostrar tá aí, ó Dixitis aqui os servos Dulos só que aqui está Dulis que é uma derivação os servos dele etc se você quiser ver bem a diferença é só você pausar só você pausar aí para você ver tá para comparar mas nós vamos seguir com a explicação mas você já deu para entender né já deu para entender e aqui, ó aqui que está jogada essa bíblia aqui que eu falei bastante é a bíblia de estudo palavra-chave hebraico grigo ela é muito top porque porque é o seguinte aqui você encontra os versículos eu vou abrir para você aqui, ó como está lá em Apocalipse 1 que é o versículo que a gente está abordando tá bom então aqui, ó Apocalipse como é que está para você ter noção do que a gente vai aprender aqui hoje olha lá olha como é que é então ele é de revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu e você já começa com alguns numerozinhos ali em algumas palavras correto deixa eu arrumar aqui em algumas palavras a revelação é o número 602 Jesus Cristo ali 5 mil não sei quanto Deus tem um número nós vamos focar nesse Deus por causa que ali, ó está o número 2316 correto e aí quando você abre no final dessa bíblia onde tem o melhor dicionário que eu já vi o que que você encontra você encontra aqui no 2316 ou seja teós e nós vamos abordar esse significado porque esse dicionário aqui ele traz todos os significados das palavras e aí que está jogada para você entender esse versículo de uma forma que talvez ainda ninguém te explicou vou deixar aqui minhas minhas holy bibles my holy bibles então apocalipsis ou seja apocalipsis revelação é uma revelação de quem aqui no grego está Jesus Cristo traduzido para o português Jesus Cristo porque do grego para o português é isso aí mesmo Jesus Cristo é Jesus Cristo agora se você quer realmente aprender a verdade você tem que entender que nomes nas escrituras principalmente a portuguesada inclusive nessa aqui que eu tenho que é interlinear grego português os nomes principalmente eles foram paganizados tá é como se fosse assim ó você que se chama João aqui no Brasil você querer que te chamem lá nos Estados Unidos quando você for para lá de John seu nome é John como é que está no registro João então teu nome continua sendo João você não vai lá para os Estados Unidos e você vai ser chamado de John não a não ser que você nascesse lá e fosse registrado como John ou nascesse aqui e aqui fosse registrado como John nome não se traduz ou muda nome apenas se translitera então aqui já começa a primeira distorção teológica de Apocalipse do nome Jesus Cristo não é esse o nome dele por várias razões primeiro porque J aqui para o português não existia a letra J até 500 anos atrás a letra J o som da letra J ou seja o som de J esse som de G J só veio a surgir de 500 anos para cá ou seja de 1500 para cá ou seja 500 anos atrás para cá então antes disso antes de 1500 não existia som de J portanto o nome dele não pode ser Jesus Cristo nós já vamos abordar isso daqui um pouquinho só um instantinho tá bom então esse termo aqui Jesus Cristo eu poderia falar que tanta coisa como é que eram os nomes na Roma Antiga Titus você encontrava outros lá por exemplo se você for estudar a história você vai ver que tinha vários nomes inclusive existe um seriado chamado Spartacus Escreve-se Spartacus e lá nesse seriado existiam vários nomes eles remeteram fielmente aos acontecimentos daquela época da Roma Antiga que era extremamente paganizado e os nomes lá que eles utilizavam eram Badiatus Gannicus Gnaeus então todos os nomes terminavam em U-S U-S não é à toa que colocaram o nome aqui G- Jesus U-S no final D-U-S U-S no final Deus Z-U-S Z-U-S todos com U-S no final e não é à toa por quê? porque essa terminologia é voltada inteiramente para nomes pagãos nós vamos abordar isso aí tá bom? ok vamos lá recém estou aqui na segunda palavra do versículo de Apocalipse 1 então já explicamos o Apocalipsis revelação é uma revelação de quem? Jesus só que no original mesmo o nome original dele vamos abordar daqui a pouco tá? aguarde um pouquinho já vou falar como é que é o nome original do Messias Hristu por que que não pode ser Hristu aqui? tem outra adulteração porque é o seguinte esse Christ veja que aqui tá Christ ou Christ refere-se a Christa do Sol do Deus Invictus que era cultuado na Roma Antiga então eles colocaram uma junção de coisas para modificar o nome do nosso Salvador do Messias tá bom? isso aqui tem uma ligação com o filho de Eninrod que é Tamuz e por isso Tamuz Jesus é bem parecido e Tamuz existiu ele foi filho de Eninrod com Semiramis e Eninrod era descendente de Noé isso está na Bíblia é só você ler pois bem depois daqui a pouco eu vou explicar qual o nome verdadeiro que deveria estar aqui que é em hebraico só que não está porque que o nome tem que ser em hebraico porque o nome dele era em hebraico o nome do Messias é em hebraico e ele tem que ter uma parte do nome do criador junto do nome dele bom então em Edokan aqui que está já algumas coisas bem interessantes em Edokan você encontra que deu ou a qual deu esse Edokan aqui significa oferecer dar está ali o significado é literalmente você por exemplo você vai dar alguma coisa para alguém você enfim vou dar uma Bíblia aqui para você estou lidando ou seja Edokan é exatamente isso que significa tá bom aqui apenas um vocábulo significa o que ou aquilo ou qual ou quem tá bom vamos vamos continuar palavra por palavra para você compreender Apocalipse 1 1 e o que tem aqui nesse versículo então vamos lá aqui deu a ele a tu o Theos então quem deu ao Messias Theos opa aqui já encontramos uma grande revelação é aqui que nós vamos focar olha só como mostrei antes aqui para você esse atu aqui tá aqui deu a ele entendeu vamos lá procure o atu eu vou mostrar aqui aqui atu a ele Deus deu a ele a ele quem ao Messias tá bom vamos ler na forma você deve estar meio perdido aí vamos ler na forma a portuguesada total agora para você compreender um pouquinho melhor vamos lá revelação que é o de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou o seu servo João beleza então assim essa parte aqui coisas que em breve devem acontecer o que que é? as coisas do Apocalipse as profecias do Apocalipse estamos inclusive vivendo já esse momento e são coisas que já estão inclusive acontecendo então em breve devem acontecer são as profecias os fatos o que está ali escrito no livro do Apocalipse inteiro ok então ele enviou ao anjo e então o anjo notificou a João olha que interessante existe uma hierarquia aí tá bom é só isso então vamos focar agora em todo o versículo revelação de Jesus Cristo o Messias que revelou mas que Deus lhe deu revelação de Jesus Cristo beleza eu vou falar Jesus Cristo aqui só pra vocês entenderem melhor depois eu vou explicar o número original dele tá bom que Deus lhe deu veja o criador é que deu a revelação pro Messias para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer como assim aos seus servos a toda a igreja e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João ok então vamos lá agora talvez você compreendeu um pouco melhor o versículo vamos entrar mais para a interpretação para a hermenêutica vamos agora falar sobre essa parte aqui do Theos Theos eles traduziram aqui como Deus como eu já falei antes entenda muito bem agora eu vou te explicar melhor conforme está aqui por que o nome aqui não deveria ser Deus ou Theos por causa disso aqui eu ia explicar isso aqui depois mas eu vou explicar agora essa parte aqui 2316 tá bom Theos de origem incerta uma divindade é isso que significa simplesmente Theos uma divindade a suprema divindade no sentido figurado um magistrado pelo hebraico muito excelente Deus maiúsculo Deus minúsculo devoto também pode significar para o Criador para Deus ali está dizendo ali diz Deus de tudo Jeová só que Jeová também é um nome aportuguesado não existe som de J no hebraico a referência está aí Lucas João Romano você pausa e você vê em 1 Coríntios 4 1 também também o Senhor Deus sobre as pessoas ali letra A o Deus de alguém olha só pode ser qualquer Deus o seu protetor benfeitor o objeto de sua adoração está ali as bases bíblicas Deus como autor e doador a fonte está ali as bases bíblicas a respeito do que surge e é enviado e é indicado por Deus vamos ver se na outra página tem mais sobre aqui Deus sobre Teós veja a palavra grega Teós você hoje fala Deus porque no grego está ali Teós aqui por que você fala Deus porque no grego é Teós e a transliteração que eles deram para Teós é Deus Teós 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 Deus Teós Teós Deus tá bom por isso você fala Deus agora o que é Teós acabamos de ler veja essa parte aqui olha isso aqui olha isso aqui presta muita atenção agora outro significado de Teós que é Deus lá fala lá em cima a respeito de Cristo o Logos que é declarado como sendo Deus ou seja Teós em João 1 nós vamos abordar depois João 1 também capítulo 20 verso 28 Romano 9 5 etc até as bases bíblicas do hebraico a respeito dos líderes de Israel como representantes de Deus na teocracia dos judeus olha só os líderes de Israel também poderiam ter essa nomenclatura no sentido grego um Deus uma divindade no sentido grego tá aqui a questão é o grego Teós uma divindade ou seja pode ser divindade qualquer inclusive tá lá assim satanás é chamado de o Deus deste século aqui ó o seu líder olha isso cuidado quando você fala Deus porque a mesma bíblia aqui você vê as bases bíblicas também chama satanás de Deus o mesmo termo Teós só que é o Teós deste século o Deus deste mundo compreendeu compreendeu a questão então entenda agora vou te explicar Deus escute bem o termo o termo Deus eu tô falando aqui de etimologia de vocábulo meu irmão não da pessoa do Criador espero que você entenda isso o termo Deus significa apenas um termo para referenciar qualquer divindade acabamos de ver isso aqui nos dicionários meu irmão no melhor dicionário que existe que é o Strong no original em grego e no interlinear então entenda quando a bíblia aqui meu irmão a portuguesada traz para você revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar o seu certo meu irmão por isso que eu tô dizendo os nomes inclusive o nome de João aqui não é esse os nomes não são esses você viu que antes de João como é que é aqui no grego lá embaixo está Ioane aqui ó Ioane aí eles traduzem para o inglês John para o português João só que no hebraico não é nem Ioane nem John nem João e o nome de João era em hebraico Yahu olha a diferença então eles botaram para o grego aqui Ioane Deus ficou Teós e Jesus Cristo e Isso Cristo os nomes não são nenhum desses acabei de já te dizer aqui daqui a pouco a gente vai entrar na questão de que nome que é o verdadeiro do criador enfim eu teria que fazer um vídeo específico sobre isso mas enfim eu vou tentar colocar tudo nesse vídeo aqui para que já não haja dúvidas para ninguém beleza vamos lá que eu ainda nem comecei a interpretar o versículo na parte essencial aqui que é o que ele quer ensinar o que esse versículo aqui quer revelar para você vamos lá esse aqui foi só a introdução do versículo apocalipsis e isso christo enedo can atu o theos dixitis dulis atu para mostrar aos seus servos a igreja como já falei então as coisas aqui que em breve vão acontecer aqui aqui não tem muito mistério é basicamente o que está acontecendo aqui as coisas que ocorrerão ou que em breve vão acontecer com rapidez e enviou aí por intermédio do seu anjo angelo para o servo dele ou seja João ok simples agora a questão que nós vamos focar é isso aqui parte aqui que diz Deus já abordamos qualquer dúvida se você tiver volte o vídeo dê pausa e leia o que eu mostrei aqui nessa bíblia da palavra chave hebraico grego sobre o nome verdadeiro do credor basicamente é o seguinte o que deveria então estar escrito ali em teos você deve estar com essa dúvida beleza o que deveria estar escrito aqui em teos não é teos nem deus nem nada isso aqui são termos gregos paganizados e aqui deus é extremamente paganizado mais ainda o que deveria estar escrito aí é em hebraico o nome do credor para explicar isso tudo enfim eu teria que abordar o alfabeto hebraico meu irmão basicamente aqui deveria estar o yud re vav re ou só o yud re que é o iar no hebraico iar que são duas letras o yud e o rei porque é assim que está no original na primeira vez que ele mencionou o nome dele aqui nas escrituras e também para Moisés para Moisés ele explica lá eu sou o que sou quando Moisés pergunta para ele tá, tu está me enviando os filhos de Israel quando chega lá eu vou dizer quem me enviou o criador responde assim diga a eles que o eu sou me enviou a voz como é que é eu sou lá em hebraico é o iar iar significa eu sou vamos deixar para outro vídeo eu vou fazer um novo vídeo especificamente sobre o nome verdadeiro do criador aqui eu só estou fazendo um resumo senão esse vídeo vai ficar com 300 horas não vai dar resumindo iar em hebraico yud re significa eu sou é o que deveria estar escrito aqui ou então o tetragrama yud re vav re as quatro letras significa em pronúncia yahua significa eu sou o que sou que é assim que se revelou a Moisés isso está em várias passagens da bíblia meu irmão por que yahua por que não yahué por que não jeová por que não Deus porque no paleo hebraico que é o idioma mais antigo do que o próprio hebraico é o paleo hebraico não existe sinais maçoréticos e foram sinais maçoréticos que deram som de e e outros sons então por isso que não é yeué yahué jeová é yah por que yud tem som de yah e o rei tem som de ar então yah por isso yah o r fraco no final é assim que deveria ter escrito aqui pois bem vamos avançar senão a gente não eu vou deixar para explicar sobre o nome do criador em outro vídeo então ele mostrou servo aqui dulis servo dele as coisas coisas que ocorrerão gneste fazer ser que vai ocorrer fazer ser é o que significa em grande latitude ser usado com grande latitude ou seja essa palavra aqui remete que a tribulação vai atingir o mundo todo tahri imediatamente rapidez apressadamente em breve em breve espaço ou seja com pressa em breve devem acontecer por intermédio do seu anjo aqui olha a palavra essa palavra aqui enfim para significar indicar deu a conhecer o seu anjo também apostilas apostilas olha de onde é que vem a palavra apostilas vem desse grego aqui você já quem estudou e muito imprimiu apostilas usou apostilas nossa eu fiz muito isso o cara gasta um horror lá imprimindo folha só que olha só a palavra apostilas do grego significa enviado tendo enviado olha só que coisa e daí que também se deriva a palavra apóstolo que significa enviado olha que coisa interessante apóstolo apostilas interessante né então o anjo angelo mensageiro anjo mensageiro então para o seu servo Yawane João no hebraico Yahonan beleza vamos lá vamos falar sobre a trindade então trindade você viu trindade aqui na bíblia nesse versículo você já pegou aqui os significados vamos para o português revelação de Jesus Cristo no original em hebraico que deveria ser o nome dele deveria ser Yahusha Hamashia vou explicar daqui a pouco então revelação de Yahusha Hamashia o nome dele ou seja Yahusha Yah o criador eu sou o chave é do verbo salvar então Yahusha eu vou por isso Yahusha é o nome dele não é Yeshua não é Jesus não é Yahushua porque Yahushua é Josué então por que eu não creio muito o nome Yeshua porque Yeshua é o som de E senão maçorético o nome do criador é Yah por isso eu creio no Yahusha Yah salva revelação apocalipses de Yahusha Hamashia que aqui Deus mas deveria ser Yahusha lhe deu para mostrar os seus servos beleza a revelação aqui o Messias eu vou chamar assim já sabia dela? aí que está a pergunta essa revelação o Messias já sabia dela? não Deus lhe deu ou seja Yahusha lhe deu o pai deu ao Messias o pai deu ao filho a revelação logo por que que não partiu do filho a revelação? partiu do pai a revelação lembre-se Apocalipse foi escrito em 95 DC logo em 95 DC porque o Messias foi crucificado muito antes disso hein talvez no ano 33 o Messias já estava aqui glorificado logo já estava à destra do pai logo já tinha recebido aqui a plenitude da divindade mesmo assim o criador é que deu a revelação para ele o texto é claro como nós vimos antes aqui no original como que essa palavra é doken dar oferecer dar colocar quem deu quem é doken o criador deu ao filho ele teve que dar a revelação ao filho por que? por que que simplesmente o filho não deu a João? logo essa revelação aqui teve uma origem que talvez o texto está indicando que não foi do Messias compreendeu? compreendeu a questão? e aí? agora eu te pergunto onde é que fica a onisciência do Messias se ele teve que receber a revelação do pai o pai teve que dar a revelação para ele e onde é que fica aqui a trindade e a igualdade de atributos? é agora que a gente vai abordar esse assunto beleza? então vamos lá veja bem agora a gente vai entrar na trindade veja só trindade seria uma coisa bíblica? seria uma doutrina bíblica? agora é que a gente vai abordar isso aqui pai, filho e espírito santo vamos ver então se a trindade é uma coisa bíblica eu já escrevi aqui embaixo heresia a trindade é uma heresia porque qual que é o conceito da trindade? os três são um são três pessoas mas com os mesmos atributos não é o que a bíblia ensina é isso que a gente vai abordar agora eu tenho aqui 1 João 5 no verso 7, 8 e 9 aí está a versão que está na tua bíblia você está lendo aí tá bom? que eu simplesmente tirei uma foto disso aqui tirei a foto simplesmente dessa parte ali eu tirei a foto e coloquei ali só para facilitar para você mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui é como está no grego original que eu simplesmente tirei daqui e eu botei aqui em foto também que nós vamos ver então no português você vai ler como está na tua bíblia vai estar escrito assim e o espírito é o que dá testemunho porque o espírito é a verdade até aí tudo bem é bem assim que está no original o seu verso 7 da tua bíblia provavelmente vai estar escrito assim provavelmente vai ter um colchete aí que vai estar escrito assim no céu dois pontos o pai a palavra e o espírito santo e estes três são um aí entra o verso 8 e diz assim e três são os que testificam na terra aí fecha o colchete o espírito a água e o sangue e os três são unânimes num só propósito provavelmente na tua bíblia vai estar exatamente assim ou parecido agora eu vou te mostrar uma coisa está vendo esse colchete aí esse colchete tem aqui também eu te mostrei antes esses dois colchetes aí entenda o que está em colchetes é porque foi acrescentado na bíblia no original em grego não tem isso ó agora vamos ver como é que está no original em grego eu tirei aqui uma foto da minha própria bíblia como eu já te mostrei antes no original em grego diz assim o verso 7 vamos começar do verso 7 porque três são os que testemunham até aí tudo bem o verso 7 acaba aí o verso 8 já diz assim o espírito a água e o sangue e os três para uma só coisa são ou seja, são unânimes cadê aqui cadê aqui no céu o pai a palavra o espírito santo esses três são um e três são os que testificam na terra não tem não existe isso nos originais isso foi acrescentado para adulterarem a questão da trindade e para tentarem dar um respaldo à trindade que biblicamente não existe está aí o original mesma coisa que eu mostrei aqui para você tá bom vamos continuar então o que é a realidade desse versículo na verdade é assim são três os que testemunham o espírito não tem nada aqui de espírito santo ali é espírito veja que a palavra está aqui pneuma pneuma aí que vem pneumático aí que vem pneu ar espírito vento pneuma então o espírito a água e o sangue esses três aqui dão testemunho não tem nada aqui de pai de filho de espírito santo beleza isso é o original eu estou te dando aqui a explicação do original trindade é uma heresia já vamos comprovar ainda mais isso aqui só por isso aqui já dá para você ter uma base vamos lá então agora entrar no aspecto histórico a trindade tornou-se oficial entre aspas em 381 dc por constantino um pagão imperador de roma ele fez isso só para aumentar o seu poder só para para não entrar em conflito para tentar angariar cristãos daquela época ele incutiu esse conceito nas traduções da bíblia quando a compilou não sei se você sabe mas a bíblia portuguesada que existe hoje originou-se desse compilado aí de constantino meu irmão que pegou vários livros códices etc e juntou num só e formou a bíblia para controle governamental constantino fazia adoração a outros deuses cultuados em roma como eu disse ele era um pagão um deles é invictus o deus sol aqui que eu já vou entrar na questão do tamuz e do ninrod ninrod naquela época lá da época perto de noé ele se considerava o deus sol exigia adoração ele era um gigante semiramis era a esposa dele só que na verdade semiramis era a mãe dele ele se apossou da própria mãe teve então tamuz que era filho dele e depois ficou sendo conhecido como o filho do deus sol veja o deus sol e depois o filho do deus sol tamuz entendeu semelhança e daí depois semiramis a terceira pessoa é daí que começaram a tirar essa questão de três começou com ninrod ninrod começou a formar lá a torre de babel e tudo mais semiramis e tamuz aí começou o conceito de trindade três deuses os tempos foram passando as pessoas já estavam adorando aqueles deuses lá porque ele era um gigante se dizia que era o deus sol a semiramis enfim teve tamuz e começaram a adorar aquilo lá depois começou a mudar as épocas gregos babilônicos egípcios tudo mais no egito faraó os íris ísis depois outros deuses lá gregos afrodites zeus não sei mais quem e por aí vai esses nomes todos os três deuses máximos de cada religião cada crença de cada época era referência a ninrod semiramis e tamuz por isso você vê hoje esse mesmo conceito no cristianismo pai, filho e espírito santo agora vamos ver o que a bíblia diz porque as pessoas elas ficam com o que? com o que aprenderam do que ouviram falar o que a bíblia diz meu irmão? o que a escritura no original vai dizer? está aqui porque ainda que há também alguns que se chamem deuses olha só o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios meu irmão está falando exatamente disso ninrod semiramis tamuz zeus oros na verdade antes não era faraó os íris e ísis era oros os íris e ísis anubis vários deuses do egito antigo e outros deuses do hinduísmo brama sankar vishvakarman por aí vai ele fala ainda que há alguns que se chamem deuses quer no céu ou sobre a terra está falando aqui do sol ninrod tamuz e outros como há muitos deuses e muitos senhores deuses aqui minúsculos falsos todavia para nós há um só deus o pai aqui também atéós vamos ver como é que está aqui deuses em 1 Coríntios 8 5 a 6 no original em grego se for o mesmo termo o cristianismo está totalmente lascado meu irmão exatamente o mesmo termo olha lá aqui olha o que eu estou te mostrando é uma é uma derivação também pois ainda que existem os chamados deuses tei ali está tei que é uma derivação flexionária de teos tei deuses porque está no plural mas a raiz é a mesma teo tá bom e agora vamos lá em cima para ver a continuação quando ele vai tratar do deus o pai vamos ver o que ele diz aqui como existem deuses ali deuses muitos senhores senhores ali é quírios deuses mesma palavra tei que se escreve se teoi agora olha como é que é deus aqui embaixo meu outro dedo o dedo mediano aqui mesma raiz para deuses e deus ele fala o pai o pai em grego está aqui mesma raiz ou seja uma simples derivação por isso que eu digo quando a bíblia vai falar de deus quando você vai falar o termo deus você tem que saber a qual divindade específica você está se referindo então vamos lá como a muitos deuses ou seja que falsos e muitos senhores todavia para nós há um só deus ou seja uma só divindade quando paulo vai tratar aqui dessa divindade está falando do criador que na verdade em hebraico também não é elohim elohim é plural elohim seria deuses e também não é el se você acha que é que deveria estar aí porque el já começa com el som de e isso só tem em maçoretico que vem muito depois do palo hebraico o certo deveria ser então al se fosse falar no mais original o pai então você aqui coloca o criador yahua o tetragrama é o que deveria estar aqui paulo aqui está querendo dizer há só uma divindade suprema o criador o resto de quem são todas as coisas e para quem existimos agora ele vai fazer uma diferença e um só senhor yahusha hamashiach aqui eu já traduzi para o original em hebraico de uma vez para você agora entender de fato yahusha yah o início do nome do criador que significa eu sou essa palavra aqui shah do verbo salvar então yahush salva por isso que eu por isso que eu creio nesse nome hamashiach ou seja o enviado o messias em hebraico pelo qual são todas as coisas e nós também por ele compreendeu a diferença então perceba meu irmão existe uma só divindade suprema e o messias compreendeu por isso que o conceito de trindade tem que cair por terra de uma vez por todas a um só o pai vamos abordar vamos continuar mais provas agora eu vou entrar nas questões que eles não tem os mesmos atributos para comprovar para você que a trindade é uma heresia vamos lá e pondo-se o messias a caminho correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe bom mestre ser bom é um atributo? é o criador é bom? é é um atributo dele chamado bondade assim como graça misericórdia soberania tudo isso são atributos justiça ele é justo ele é separado ele é kadosh bom mestre que farei para herdar a vida eterna um homem chegou até o messias e ele perguntou o que eu tenho que fazer para ser salvo só que antes disso ele fala bom mestre respondeu-lhe o messias por que me chamas bom? ninguém é bom senão um que é o criador agora quando você ler aqui todas as palavras que eu vou dizer que Deus Jesus já entenda que no original é ou pai ou porque pai você pode chamá-lo é um atributo dele também inclusive ele é pai e você traduz já para o tetragrama ok Yahua que é o eu sou eu sou o que sou mas enfim se você quiser pegar os originais você pode pesquisar também no site Bible Hub aí você pode ver só que lá vai te dar teós inclusive lá vai te dar teós que é paganizado Deus Messias responde olha ninguém é bom só um que é o criador opa está em Marcos 10 17 e 18 mas a trindade não é bíblica eles não possuem os mesmos atributos por que que o messias aqui fez uma diferença e ele não disse que era bom ele falou que bom só um que é o criador veja ele não fala aqui que são dois bons ele e o criador ele fala que o criador é bom tá então significa que o messias não é bom não não é isso que significa o messias é bom esse é um atributo dele todavia a bondade suprema só o pai possui a bondade plena só o pai possui o messias é bom mas a bondade suprema só o pai possui do contrário o messias não teria dito isso a pergunta que você deve fazer é a seguinte por que o messias disse isso por que o messias não disse que ele também era bom por que o messias perguntou respondendo a esse homem por que me chamas bom ninguém é bom quando ele fala ninguém é bom senão um que é o criador você acha que ele estava incluído ou excluído dessa frase isso que eu te pergunto e aí e aí questione-se e aí compreendeu eles não tem os mesmos atributos talvez você não tenha entendido direito revelação revelação de jesus cristo que deus lhe deu para mostrar os seus sermos o criador teve que dar a revelação para o messias logo o messias não é uniciente o messias não tem os mesmos atributos do pai veja o criador teve que dar a revelação a ele por que o messias não teve a revelação própria por que que teve que receber do pai não são a mesma não estão unidos não são um nós já vamos abordar aquele texto lá de joão é te enganaram grandemente e nunca vão ensinar isso para você outro texto vamos lá agora vamos comprovar agora vão ser só provas em cima de mais provas ouvisteis que eu vos disse vou e volto para junto de vós se me amasseis alegrar-vos-íeis de que eu vá para o meu pai pois o pai é maior do que eu João 14 28 e aí o pai é maior que o messias o próprio messias falou isso se fosse outro alguém falando você podia até desconfiar até se fosse sei lá apóstolo Paulo talvez agora quando o messias vem e fala o pai é maior que eu você vai colocar trindade aonde meu irmão e eu vejo tantos reformados tantos calvinistas infelizmente e muitos outros defendendo trindade e pior difamando caluniando xingando classificando como heréticos como hereges como falsos profetas e falsos mestres abridores de seitas quem fala que a trindade é um embuste o que que vocês dizem quando o messias vem e fala assim o pai é maior que eu ah já sei vocês usam aquele argumento que diz assim não mas ele estava naquele momento limitado a sua versão terrena como um ser humano ele não é ele não é Deus mano a contradição dessas pessoas é muito grande até porque já refutamos essa questão em apocalipse 1.1 porque em apocalipse 1.1 95 depois do messias ele já estava glorificado já tinha sido ressurreto recebido a plenitude da divindade e mesmo assim o criador teve que dar uma revelação para ele para ele então transmitir ao anjo que transmitiu a João e aí como é que você recebe isso pergunte-se porque que o criador teve que dar a revelação para o messias o messias não era uniciente não sabia pois é trindade fails vamos lá que tem mais provas aqui o versículo que eu acabei de dizer que Deus lhe deu a revelação ou seja ele não é uniciente o messias apocalipse 1 foi escrito 95 depois do messias ou seja ele já estava glorificado mais uma prova Mateus 24 36 diz que nem o messias sabe o dia de sua volta ou seja e isso porque ele não é uniciente está aqui nem o filho sabe só o pai ele falou próprio messias falou isso quanto a isso nem o filho sabe só o pai e aí meu irmão e aí trindade mesmo os atributos aonde cara aonde é que tiraram isso o messias também nunca disse para orarmos por ele mas somente para o pai Mateus capítulo 6 a oração não é feita ao filho a oração não é feita ao espírito o messias nos ensinou a orar se entra no teu quarto em secreto e ore ao teu pai que também está em secreto então ele te recompensará e vós orareis assim pai nosso ele não fala espírito que está no céu filho messias Jesus muito menos pai a oração é só o pai por que não se deve orar o filho porque é só o pai que atende oração ué mas eles não são iguais não tem os mesmos atributos ora a trindade já caiu por terra aqui meu irmão quem ensina a trindade está ensinando paganismo distorção teológica e heresia e das bravas e das bravas porque você está igualando o messias ao criador você já vai entender a diferença entre eles calma lá que eu vou chegar calma mais texto lembre-se de uma coisa apocalipse 3 12 é onde está esse texto em apocalipse 3 o messias já está glorificado há muitos anos ou seja já está lá à destra do pai compreendeu pois bem então perceba que é uma coisa perceba que é uma coisa mesmo já sendo glorificado estando à destra do criador que é para onde ele foi ele está à destra do criador não está no mesmo trono que o criador a bíblia não fala isso a bíblia fala que ele está à destra do pai ele fala assim que ao vencedor falou-lhe coluna no santuário do meu Deus veja as partes frisadas que eu frisei e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu nome essa nova Jerusalém é quando ele formar a nova terra onde vai descer a nova Jerusalém você está lá em Hipócrita 21 e Hipócrita 22 tá bom veja quatro vezes em um único versículo ele fala do meu Deus do meu Deus ou seja aqui no original aqui em grego está Theos mas a gente sabe que Theos tem várias várias formas e uma delas de significado é a divindade suprema ou seja o próprio criador logo ele está aqui o Messias está se referindo ao próprio criador ok então como se fosse mesmo assim ainda mesmo o Messias sendo já ressurreto a divindade suprema o Pai ele está considerando o Pai ainda maior que ele mesmo depois da glorificação mesmo depois da ressurreição perceba que eles não têm os mesmos atributos até hoje inclusive tem um texto da Bíblia que fala que ele vai no final entregar o reino ao Pai pesquise eu gostaria de saber da onde é que esses caras tiraram o conceito de trindade meu irmão infelizmente estão seguindo a cartilha romanista é a mãe das meretrizes veja agora o que que é o Messias este o Messias é a imagem do Deus invisível ou seja o Messias vou já te traduzir aqui o Messias ele é a imagem da divindade suprema aqui invisível está na Bíblia só que é apenas por uma questão que nós seres humanos agora não conseguimos vê-lo só que ele ele existe sim ele tem uma forma e ele não é invisível tanto é que os anjos os serafins lá em Isaías tem que cobrir o rosto porque não conseguem ter a capacidade de vê-lo de tão poderoso que o criador é agora se eles abrissem os olhos eles iriam ver e morrer provavelmente não isso é só conjectura minha mas os serafins tem que cobrir os olhos com duas asas com duas e com duas cobram os pés eu mencionei essa conjectura minha agora pouco porque o criador fala lá pra Moisés olha quando eu cruzar eu vou cobrir e você se esconda entre a rocha pra que você não me veja e morra compreendeu? então assim tem toda essa questão o criador é tão poderoso que ninguém é capaz de vê-lo sobreviver pelo menos o ser humano agora quantos anjos já não sei por isso que só conjecturei não bato o martelo com isso a conjectura beleza o messias é a imagem do deus invisível o primogênito de toda a criação aqui que está o messias o messias é o primogênito de toda a criação o que é primogênito? primeiro gerado gênito genitura gerar primo primeiro inicial o primeiro gerado o messias foi o primeiro gerado do pai por isso todas as coisas foram dadas a ele pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis então visíveis materiais coisas de matéria aqui coisas materiais tangíveis e as invisíveis o mundo espiritual o mundo enérgico sejam tronos sejam soberanias quer principados quer potestados todos os demônios anjos hierarquias inclusive a palavra angelo angelo no original lá quando a gente viu aqui já vou aproveitar vou explicar isso aqui pra você a palavra aqui angelo anjo ela cabe também a demônios você sabia? tá aqui nessa aqui no original porque inclusive demônios são anjos caídos muito deles tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos ó de novo a bíblia dizendo que ele é o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter primazia Colossenses 1 15 a 18 veja esse texto comprovando que o Messias ele não era auto existente como o Criador ele foi o primeiro gerado de todas as coisas através do Criador o Criador gerou ele tem mais textos que contribui com isso havendo o Criador outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho o pai falou pelo filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas veja o filho ele constitui o herdeiro meu irmão entenda o pai tem que vir primeiro o filho tem que vir depois você já viu o filho vir ao mesmo tempo que o pai a Bíblia diz que ele é o primogênito não está falando aqui de carne quando ele veio à terra ele já existia antes em espírito depois que ele veio à terra pelo qual também fez o universo ele que é o respirador da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados está falando do Messias assentou-se à direita da majestade olha o que que a Bíblia fala sobre o Criador o Criador e a majestade suprema o Messias assentou-se à direita da majestade não estão no mesmo lugar não estão no mesmo trono existe uma hierarquia assim como existe o marechal no exército existe o general existe depois o coronel o major o capitão e assim vai é assim como nós lemos antes aqui tronos principais soberanias potestades o Criador o Messias e por aí vai anjos serafins querubins tem muita coisa então entenda a Bíblia faz essa diferença direto nas alturas tendo-se tornado tão tendo-se tornado tão superior aos anjos olha o que eu acabei de falar aqui sobre hierarquia ele é superior aos anjos mas está à destra da majestade por que que não está no mesmo trono da majestade não são iguais não tem os mesmos atributos trindade é um embuste quanto herdou mais excelente o nome do que eles outro texto pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho eu hoje te gerei tu és meu filho hoje te gerei aqui está a diferença do Messias para os anjos tem muitas seitas aí que dizem que o Messias é um anjo ele não é uma criatura porque os anjos todos foram criados ser humano sim também foi criado o Messias não foi criado o Messias foi gerado do pai o Messias é o gerado do pai e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho pai e filho só ele lhe chama de filho ele é o filho e novamente ao introduzir o primogênito no mundo veja o Messias já existia antes da fundação do mundo desse mundo aqui então o criador o criador introduziu nesse mundo o primogênito o primeiro gerado mais provas de que o Messias ele não tem os mesmos atributos ele é diferente do pai porque da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos porque o primogênito dos mortos porque ele foi o ressuscitado o primogênito ressuscitado ele ressuscitou Apocalipse 1.5 primeiro gerado entenda meu irmão ele foi o primeiro gerado do pai entenda quando só o credor existia a primeira coisa que foi gerada foi o Messias por isso ele é chamado de primogênito primeiro gerado não é à toa que João 3.16 aqui eu vou abordar depois ele é o unigênito ou seja o único gerado então vamos lá mais textos porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Romanos 8.29 porque Deus amou de tal maneira que Deus foi o filho unigênito o único gerado para que toda criança tenha vida eterna João 3.16 porquanto a um só aqui está a diferença porquanto a um só Deus ou seja um só Theos uma só divindade suprema é o que quer dizer e um só mediador a diferença entre o Messias e o Pai está aqui o Messias é o mediador o Messias é o primogênito e ele é diferente do Pai só uma divindade suprema e um só mediador entre a divindade suprema entre Deus Theos e os homens e a Roshahamashi homem primeiro Timóteo 2.5 olha a diferença cadê Trindade aqui então porquê que não fala porque há dois deuses iguais aqui você que defende Trindade aqui deveria ter escrito porque há dois deuses iguais e um só mediador entre esses deuses iguais o Messias assim que deveria ter escrito cara mas não ter escrito há uma só divindade suprema e um só mediador meu irmão isso é literalidade bíblica aí os caras vêm ler esse texto e falam não é Trindade eles são iguais então pega primeiro Timóteo da tua Bíblia e rasga joga fora está dizendo que isso é uma divindade inclusive rasga toda a Bíblia a doutrina da Trindade diz que Jesus ou seja porque quem crê em Trindade vai falar Jesus mesmo não é nascido de Deus mas que é sem princípio igual ao Pai porque se você quer dizer que o Messias Jesus é igual ao Pai igual mesmo então ele não teria princípio olha só o conceito de Trindade ele ensina que o Messias ele não é nascido do Criador ele é auto existente igual ao Pai não é isso que a Escritura diz porque do contrário meu irmão olha só nesse caso nós temos então irmãos gêmeos e não Pai e Filho compreendeu? a Bíblia não fala isso a Bíblia não fala que eles são irmãos gêmeos a Bíblia fala que eles são Pai e Filho inclusive meu irmão não aqui eu já vou explicar um conceito aqui também para você biológico olha só não existe ninguém igual a outro ninguém nem gêmeos idênticos são 100% idênticos eles tem grandes diferenças não tem ninguém igual a ninguém ninguém é igual a ninguém tudo no mundo é diferente toda pessoa é diferente quantas pessoas tem no mundo 8 bilhões e são todas diferentes nenhuma é igual 100% a mesma coisa acontece com isso você já viu você já viu aquele texto que fala assim da Bíblia que o Criador conhece todas as estrelas e chama cada uma pelo nome cada estrela no céu tem um nome diferente nenhuma também é igual a criação meu irmão o que o Criador fez é uma coisa muito impressionante nada é igual nada é igual então você e ninguém é igual por isso que o Messias e o Pai também não são iguais do contrário serem irmãos gêmeos idênticos a Bíblia não fala isso a Bíblia fala que é Pai e Filho compreendeu? agora vamos entrar na questão Jesus é Deus e eu vou deixar assim é portuguesado mesmo para você entender o Messias seria a divindade suprema? seria seria Deus igual? vamos falar sobre a divindade do Messias porque assim como o Pai tem vida em si mesmo também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo compreendeu? eu preciso explicar e que deu autoridade para julgar porque é filho do homem João 5, 26, 27 veja o Pai tem vida em si mesmo agora ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo ele teve que conceder ao Filho olha o que a Bíblia diz se você acredita na Bíblia para apoiar a trindade então como é que você vai entender esse texto? ah mas ele concedeu tipo a ressurreição não o Pai tem vida em si mesmo beleza o Messias também tinha vida em si mesmo daí foi crucificado beleza morreu aí quando a Bíblia diz concedeu ao Filho ter vida em si mesmo está falando da ressurreição está falando lá que ele ressuscitou tá mas peraí se o Messias é igual ao Pai sem princípio trindade igual em atributos porque que o Pai teve que conceder a ele a vida em si mesmo ué o Messias morreu e morreu perdeu o Messias então morreu na na crucificação ficou 3 dias lá e perdeu seus poderes que conceito de trindade hein pô acho que com esse argumento foi refutado toda trindade conceito falso de trindade outra coisa trindade nem tem na Bíblia você não encontra a palavra assim trindade você não encontra para você ver o quão inventado foi isso que nem na Bíblia tem e aí refuta alguém refuta essa beleza então ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo isso significa que na ressurreição o credor lá deu um poder para ele ressuscitar isso que significa sério então o Messias morreu e perdeu seus poderes então Deus quando um lá crucificou ele bateu uns preguinhos na mão de Deus o cara morre e perde seus poderes ele não consegue nem ressuscitar sozinho que Deus é esse compreendeu o Messias não é igual ao pai o filho não é igual ao criador Yahua o criador que teve que ressuscitá-lo está aqui comprovado o texto concedeu ao filho ter a vida em si mesmo agora se as pessoas quiserem ficar com com as suas falsas crenças vai fazer o que gadice eu e o pai somos um João 1030 agora sim pronto Rômulo está vendo você foi refutado pela Bíblia sabe o que isso significa? você acha que realmente a Bíblia está dizendo eu e o pai somos um igualdade em atributos? não meu irmão a Bíblia explica a própria Bíblia as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar eu e o pai somos um está aqui a origem desse texto eu e o pai somos um está em João 10 está aqui o contexto e aqui você está vendo a diferença entre o pai deixa eu frisar aqui meu pai é maior do que tudo da mão do meu pai ninguém pode arrebatar eu e o pai somos um as minhas ovelhas eu lhes dou a vida eterna por quê? porque é o Messias que morreu por elas como lemos antes o Messias é o mediador o único mediador e ele chama aqui de meu pai sabe o que que significa isso? como nós já vimos aqui anteriormente o que o Messias quer dizer que eu e o pai somos um eles estão em unidade espiritual está aqui escreve embaixo o Messias não está dizendo que são o mesmo e sim que eles estão na mesma unidade espiritual compreendeu? assim como a igreja está unida com o Messias são a igreja é uma com o Messias o Messias é um com o pai e aí você encontra todo o conceito inclusive de casamento quando um homem se casa enfim lá a bíblia fala ele se torna em uma só carne enfim e então são um a bíblia diz que não são mais dois são um mesma forma a igreja é uma com o Messias e o Messias é um com o pai esta ligação meu irmão é muito interessante ele não está dizendo se você dizer que eu o pai somos um ele está falando que é a mesma pessoa enfim mesmo os atributos isso é uma interpretação fajuta da escritura pífia superficial não é isso que ele está querendo dizer meu irmão ele está querendo dizer aqui olha só as minhas ovelhas ouvem a minha voz o Messias falando para as ovelhas para a igreja eu as conheço elas me seguem a igreja segue o Messias unidade espiritual eu lhes dou a vida eterna porque morreu por elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão o Messias segurou a igreja com as mãos beleza aquilo que meu pai me deu é maior que tudo da mão do meu pai ninguém pode arrebatar o pai também está segurando tudo isso o pai está segurando o Messias e a igreja ao mesmo tempo também por isso que ele fala eu e o pai somos um é uma unidade espiritual eles estão no mesmo intuito é isso que significa não que são a mesma pessoa ou que são iguais em atributos como já vemos aqui vários vários textos eles não possuem os mesmos atributos o Messias próprio falou o pai é maior em Apocalipse 1 diz que o Messias não é uniciente o pai teve que dar a revelação do Apocalipse para ele a revelação de Jesus a qual Deus lhe deu tem muita prova meu irmão aqui tem mais respaldo ainda ao que eu acabei de falar João 17 20 a 23 na oração sacerdotal o Messias diz no verso 20 não rogo somente por estes ou seja pelas pessoas que estavam ali correndo naquele momento que também era da igreja mas também por aqueles que vierem a crer em mim no mundo todo através da pregação do Evangelho por intermédio da sua palavra verso 21 a fim de que aqui começa todos sejam um e como és tu ó pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo crê que tu me enviaste meu irmão olha esse texto esse texto refuta a concepção errónea das pessoas que usam esse texto e o pai somos um para dizer que existe trindade não meu irmão está aqui esse um é unidade espiritual todos sejam um você é um com sei lá você é a mesma pessoa ou tem os mesmos atributos que enfim seu pai seu amigo sua irmã sua mãe seu conhecido sei lá todas as pessoas que convivam no seu trabalho você não é você não é igual você não tem os mesmos atributos você é diferente todos somos diferentes então o que é o um que o Messias quer ensinar ali em João 10 30 e esse um aqui de João 17 unidade espiritual como és tu a comparação como és tu ó pai em mim e eu em ti estão unidos espiritualmente só isso unidade espiritual mesmo intuito tem algo em comum mesmo espírito compreendeu? também sejam eles em nós o que eu acabei de falar antes a igreja é uma com o Messias o Messias é um com o Pai então o verso 22 ainda continua eu lhes tenho transmitido a glória que me tenhas dado para que sejam um como nós o somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade meu irmão agora escancarou é unidade espiritual não é atributos iguais o Pai continua sendo maior vem o Filho vem os os querubins serafins anjos enfim outras coisas e aí vem a igreja pronto agora Rômulo quero ver tu explicar essa vamos lá vamos lá João 1 1 a 3 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele se ele na feita se fez vamos lá no princípio era o verbo está falando aqui do Messias claramente no princípio era o verbo no princípio o verbo estava com Deus eu vou falar portuguesado mesmo você já sabe aqui ó no princípio era o verbo logos 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 é palavra em grego tá foi traduzido e pra verbo maiúsculo porque realmente se refere ao Messias mas é logos no original em grego tá e o logos ou seja e o verbo estava junto com o criador olha lá teon com Deus e ali ó o verbo era Deus está em ordem um, dois, três, quatro a palavra teosa aqui é a mesma todas as vezes este estava no princípio com Deus só pra você ver que é o mesmo teon teon e teosa é a mesma raiz agora olha só vamos entender isso aqui no princípio era o verbo Messias o verbo estava com o criador e o verbo era Deus como assim estava com Deus e era Deus você se lembra o que eu abri aqui antes as diversas referências pra Deus ó entenda aqui ó Deus teos origem incerta uma divindade a palavra teos ela pode se referir a qualquer divindade como eu já expliquei antes pra você entender isso aqui pra você entender não é esse texto que vai dizer que vai comprovar que pronto eles são os mesmos atributos são iguais não meu irmão não 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 isso vai contradizer toda a bíblia olha só não existe contradição olha só no princípio era o verbo o Messias era no princípio o verbo estava com o criador correto e o verbo era o criador não 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 aqui é teos aqui também é teos aqui é logos aqui é logos ou seja o logos o Messias estava com Deus eu vou dizer assim pra você entender e o Messias era uma divindade acabamos de ler aqui é assim que se interpreta esse texto porque ele não era o pai porque ou ele era ou ele estava não tem como você ser e estar ao mesmo tempo vou te dar um exemplo isso aqui é o pop filter a capinha do meu microfone isso aqui é o meu microfone ou não? não isso aqui é a capinha do microfone e agora se eu deixar aqui do lado deixar assim a capinha do microfone estava com o microfone ó estava agora a capinha do microfone é o microfone não o microfone está aqui compreendeu? compreendeu? o Messias era uma divindade teos também significa isso e quando ele fala que estava com teos aí se refere ao pai por quê? porque ele estava com o criador está lá respaldado isso em Gênesis façamos o homem nossa imagem e semelhança plural verso 2 ele estava no princípio com o criador o verso 2 dá respaldo ao verso 1 e não contradição compreendeu? e é isso simples não tem mistério agora para a gente encerrar o espírito eu vou resumir muito aqui para você e já vai matar a charada e o espírito santo primeiro não existe espírito santo nos originais no original deveria ser ruach ha-kodesh que é espírito do separado ruach espírito em hebraico ha-do kodesh separado porque vem de kadosh que é separado traduzido para o português como santo santo é uma palavra errada é uma palavra que não deveria estar deveria ser kadosh separado tá bom então não é uma terceira pessoa e é simplesmente a ação do espírito do pai na terra quando ele fala vos enviarei outro consolador é porque o messias estava aqui e ele então iria enviar o espírito do pai muitas vezes ele fala quando vier o consolador o espírito da verdade que do pai procede está lá em joão é só você ler se refere ao espírito do próprio pai ou seja não é uma terceira pessoa não é trindade é a ação do espírito do pai na terra este é o consolador tá bom então assim pessoal espero que você tenha se identificado com esse vídeo se você gostou deixa o like compartilha isso ajuda muito e vir para as pessoas acho que com isso deu para você compreender e muito que trindade é uma heresia as pessoas estão ensinando errado para as outras lamentavelmente porque simplesmente aprenderam errado e estão difundindo esse conceito errado porque quando você aprende errado você ensina errado agora a verdade é essa usei essas duas bíblias os originais o site aqui Bible Hub e é isso valeu até a próxima fique na paz